Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro dia do feirão da construção financiada com apoio da Caixa. Além de mim, temos aqui o nosso engenheiro Vinícius Mota, onde a gente está aqui destrinchando todo o passo a passo de como você pode, de fato, sair do aluguel e construir sua casa como você sempre sonhou. Lembrando que a gente não está falando aqui, pessoal, sobre você adquirir um imóvel pronto, um imóvel que já está valorizado, um imóvel que não é, de fato, o seu sonho. A gente está falando aqui de você construir uma casa como você sempre sonhou e, ainda mais, economizando cerca de 40% a 50%, porque a gente está falando aqui de você construir do zero, levantar os recursos para construir sua casa como você sempre sonhou. Hoje, a gente vai estar falando aqui sobre a documentação que você precisa estar enviando junto à Caixa Econômica para poder fazer a aprovação de crédito, para você poder ter uma noção exata de quanto a Caixa vai disponibilizar para você poder construir sua casa. E, além disso, a gente vai estar falando aí sobre as modalidades de aquisição de terreno em construção e construção em terreno próprio. Eu tenho certeza que muita gente que está aí em casa tem situações diferentes. Tem gente que já tem um terreno no seu próprio nome, tem gente que tem um terreno com o nome de algum familiar, tem gente que está aí atrelado a algum tipo de loteadora, pagando aquele terreno. Então, a gente vai destrinchar todo esse passo a passo de como você pode estar resolvendo a sua construção e, de fato, realizando o seu sonho. Então, Vinícius, para a gente poder estar começando, quais são os documentos que a pessoa precisa estar encaminhando dentro do nosso Monte Sua Casa? A gente já tem lá uma área destinada para o envio de documentação. E qual a importância daqueles documentos? Como é que a gente vai estar recebendo eles? Como é que funciona essa burocracia? A pessoa vai entrar no miacasafinanciada.com, vai fazer o Monte Sua Casa, vai enviar o primeiro formulário para a gente com informações básicas, que é CPF, nome, para a gente pelo menos ver se tem restrição no nome dessa pessoa, fazer um trabalho em cima desses CPFs. E aí a gente vai retornar as pessoas que têm CPF limpo para um novo formulário, onde eles vão preencher enviando uma documentação. Essa documentação é uma documentação necessária pela Caixa Econômica Federal, pelos correspondentes, para que possa haver uma aprovação de crédito. Porque na simulação, a gente simula quanto é o valor que a Caixa vai emprestar. Só que não tem uma certeza nesse valor, é só uma simulação. A certeza só vai vir quando se fizer uma aprovação de crédito. E para ele enviar essa documentação para a gente, ele vai ter que responder mais um formulário que vai ser enviado por e-mail, e ele vai responder com alguns documentos. Os documentos são os seguintes. RG e CPF, ou uma CNH, vai ter então o comprovante de renda dele, que pode ser com dois meses de prolabore, ou o imposto de renda com o recibo de entrega. E o imposto pago. Ele vai também ter que botar uma certidão de Estado Civil, se ele é solteiro, se ele é casado, se ele foi divorciado, ou se tem uma viúvez, vai ter que entregar também com a certidão de óbito, para saber então o real Estado Civil dessa pessoa, e cadastrar dentro da Caixa Econômica. Então ele vai entregar toda essa documentação, vai fazer um upload pelo nosso formulário, e aí a gente vai receber toda essa documentação, vai mandar então para a correspondente online da Caixa, ele vai aprovar esse crédito, condicionado ou não, ou aprovando o crédito real para esse cliente, dizendo, olha, Diego, você pode pegar 300 mil na Caixa, você pode pegar 400 mil na Caixa. E aí você tem uma aprovação de crédito válida por três meses. Então um construtor vai entrar em contato com você, e vocês vão começar ali já a falar sobre arquitetura, sobre a sua casa, porque ali você já tem um dinheiro separado na Caixa Econômica. E aí você vai então falar sobre arquitetura, sobre sua construção, onde vai ser o terreno, qual o terreno, e aí poder montar o financiamento e dar abertura nesse processo. Legal. Então dentro disso que tu falou, existem alguns pontos que eu acredito que muita gente que está em casa pode estar se deparando. Vamos falar um pouco do início então. No início a pessoa vai ter que ter ali um CPF válido, um CPF sem restrições. Então caso porventura você tenha aí algum tipo de restrição, não tem problema, a gente vai estar informando de fato quais são as restrições que você tem no nome. Grande parte das pessoas às vezes não sabem que tem, e é uma coisa simples. Às vezes é uma conta de telefone, às vezes é uma besteira que está ali impedindo que ele prossegue com o financiamento habitacional. Então a gente vai estar falando para você e vai estar te ajudando nesse processo também. Segundo ponto, comprovação de renda. Tem muita gente que procura a gente, o Brasil é um país comum de empreendedores, mas que muitas vezes não tem ali aquela renda comprovada. Então também fica tranquilo em relação a isso, porque a gente tem aqui do outro lado a assessoria contábil, onde vai estar te ajudando ali a comprovar a sua renda. A gente não está falando aqui de maquiar renda, a gente está falando ali de fato de você comprovar o que você ganha para que você possa estar fazendo o financiamento habitacional. Beleza. Toda essa documentação é enviada online, você não precisa em nenhuma caixa econômica, não precisa em nenhum banco, você pode enviar tudo aqui online para a gente, e em seguida você vai estar recebendo por e-mail, não é isso? Uma confirmação em relação... Uma confirmação da sua aprovação, ou uma pendência, porque provavelmente sua renda, você já tem um outro financiamento, vai ter que aprovar um pouco menos de dinheiro. A gente vai te dizer a resposta, você pode um valor e qual é esse valor, e aí você vai ter esse valor em mãos, e aí um construtor vai entrar em contato com você, e aí vocês vão poder estipular uma arquitetura dentro já do valor aprovado pela Caixa Econômica Federal. Isso é muito interessante falar, pessoal, porque existe uma regra, como grande parte das pessoas sabem, dos 30%. O que é isso? Até para você alugar um apartamento, alugar uma casa também tem que ser respeitado. Vão pegar ali qual é a sua renda, e em seguida você não pode ter um comprometimento acima de 30%. Para você poder fazer um financiamento, para você poder comprar, ou você alugar, em qualquer lugar, tem que ser respeitada essa regra dos 30%. Mas qual é o detalhe? Quando você vai fazer um financiamento com a Caixa, ela vai fazer uma investigação em relação a todos os comprometimentos de débitos em relação à sua vida. Então, por exemplo, se você tem um carro financiado, isso vai ser levado em consideração. Se você tem algum outro empréstimo, se você tem algum outro tipo de financiamento. Qualquer operação financeira que você fez, um financiamento que esteja no banco de dados, do Banco Central, ele vai ser recolhido lá pelo sistema da Caixa, e ele vai ver que você está comprometido com um outro financiamento. Ele vai reduzir o valor do seu financiamento para que possa, assim, atingir o máximo possível para você financiar. Exatamente. Então, não fica desesperado em relação a essas coisas. A gente tem aqui os engenheiros, os construtores, a equipe contábil, a correspondência Caixa Online, todos eles trabalhando em equipe e integrados para poder lhe ajudar. Beleza? Então, qual é o seu próximo passo agora? Clica no link aqui abaixo do Monte Sua Casa, é muito importante. Clica nele, faz a sua simulação, monta aquela sua casinha, chama a sua família, chama a esposa, chama os filhos. Faz de fato como você quer, como você sempre sonhou, porque em seguida você vai estar enviando sua documentação toda online. Não precisa ir em banco, não precisa pegar fila, não precisa pegar senha, nada disso. você envia tudo online aqui para a gente e a gente vai estar dando aquela resposta de aprovação de crédito para você e o melhor de tudo, vai estar encaminhando para você um construtor habilitado dentro da sua região. Você não paga por projeto, você não paga por orçamento, você não paga por acompanhamento de obras, você simplesmente vai contratar o seu financiamento habitacional. E agora a gente tem que responder algumas dúvidas. Muita gente tem dúvidas em relação a, Vinícius, a aquisição de terreno e construção e construção em terreno próprio. Então vamos começar distinguindo uma da outra. O que é construção em terreno próprio e o que é a aquisição de terreno e construção? O nome é muito simples, você já leu o nome, você já pega de cara. Se você quer uma aquisição de terreno e construção, é aquele processo onde em um único contrato a Caixa Econômica vai adquirir um lote para esse cliente e vai construir dentro desse lote, vai fazer um projeto. A Caixa Econômica não está financiando hoje, em muitos casos, terrenos sem um projeto de construção. Então ela só vai financiar o terreno se existir um projeto de construção, se existir uma planilha, cronograma físico e financeiro e aí ela aprova esse projeto inteiro que vai ser executado uma casa naquele terreno. Então ela vai comprar um terreno para você de um terceiro qualquer, seja ele CNPJ, pessoa jurídica ou CPF, pessoa física, ela vai comprar esse imóvel, vai pagar na conta desse vendedor, esse dinheiro vai direto para a conta desse vendedor acordado em contrato. Então esse contrato ele demora um pouco mais porque reúne três partes, que é o comprador, o local econômico vendedor. Existe a necessidade de todos eles no dia terem que assinar esse contrato, o contrato da caixa para ser averbado em cartório e aí retornar. Nesse contrato então vai estar sendo feita a transferência do imóvel para o nome do cliente novo, que é o cliente do minhacasafinanciada.com em alienação com a caixa e a construção. Então no seu RGI, no seu certidão lá, vai estar escrevendo que você vai construir uma casa dentro de um terreno que é seu e que está alienado com a caixa. Esse é a aquisição de terreno e construção. Mas tem um ponto aí que é chave, que é muito bacana. Quando a gente vai fazer uma questão de terreno e construção, a caixa vai pagar esse lote, as pessoas não se atentam a isso e é importante a gente para falar à galera que está aí em casa. A caixa vai pagar o lote à vista. Ou seja, você tem poder de barganha com aquela pessoa que é o vendedor do lote. A gente tem diversos estudos de caso e em todo local que a gente faz no Brasil isso acontece. Então é muito comum quando as pessoas vão comprar lotes, elas dividirem em vários anos ou às vezes o cara quer dar gato, cachorro, galinha e o vendedor do lote do outro lado está desesperado porque ele quer vender os lotes mas as pessoas não querem estar pagando como ele imaginou que seria aquela compra à vista. Então o que acontece? Quando você fala, olha, eu vou fazer uma questão de terreno e construção e a caixa vai comprar esse lote, você traz um peso muito grande que é a caixa econômica e você tem um poder de barganha muito grande. Você não vai comprar o lote em 100 vezes. Você vai pagar o lote dentro de 30 dias que é o prato que a caixa vai pagar. Então isso é muito bom para você porque você negociando isso com o vendedor do lote você vai conseguir ter uma barganha, você vai conseguir reduzir muitas vezes, ter um desconto por pagar à vista e tendo um desconto no valor do lote automaticamente sobra mais dinheiro para a sua construção. Exatamente. Tem que deixar claro também um ponto que é importantíssimo. Os lotes eles têm que ser regularizados. Como qualquer financiamento habitacional de qualquer banco, qualquer imóvel novo, seja novo, usado, construção, os lotes têm que ser regularizados. Eles têm que ter uma escritura em cartório. Eles têm que ter essa escritura verbada em cartório e tem que estar lá. Esse lote tem uma matrícula tal no cartório tal da cidade dele para que possa ser feito financiamento. Não adianta chegar a Avenício eu tenho uma posse. A Avenício me deram metade de um terreno. Eu tenho um terreno com outra pessoa que eu não sei quem é. Eu tenho fração de terreno. Não. Ele tem que ter um RGI. Ele tem que ter uma escritura. Se for loteadora, a loteadora acabou de lotear um monte de lotes. Ela vai ter uma escritura com a discriminação de cada lote já separado. Lote 1, tal, tal, tal. Lote 2, tal, tal, tal. Esse também é aceito como matrícula mãe. Porque se ela nunca vendeu aquele lote, quando o nosso cliente comprar a primeira vez esse lote, vai sair daquela matrícula mãe e vai vir uma matrícula filha, que é a matrícula no RGI, no registro de imóveis, do novo imóvel que ele comprou, do novo terreno que ele comprou. Então só aceita assim. Ou o terreno já foi comprado várias vezes, ele tem a matrícula própria dele ou ele acabou de sair de uma loteadora, ele está numa matrícula mãe e vai ser separado posteriormente para ter uma matrícula, mas todos regularizados. Nenhum deles pode não estar regularizado. Exato. Mas esse é um ponto que você não precisa estar se preocupando tanto em relação a, na questão do terreno e construção, você vai escolher qual lote que você vai comprar. Exatamente. Então você não vai negociar com a pessoa que não tem documentação. O ponto é esse. Você vai buscar um condomínio fechado, você vai buscar um lote numa rua, mas que tenha uma documentação, que tenha procedência, você vai verificar naquele cartório e a caixa vai estar pagando. Ótimo, acabou. Exatamente. Tem um outro ponto também que é o seguinte, muita gente compra lote em loteadoras e está pagando um certo valor, está pagando R$200 por mês, R$300 por mês. E aí, nessa situação, é uma construção em terreno próprio ou é uma aquisição de terreno em construção? Continua sendo uma aquisição de terreno em construção visto que, normalmente, as loteadoras no Brasil eles vendem um lote, mas eles não transferem para o seu nome. Eu vendo um lote para o Diego por R$100 mil, ele começa a me pagar, só que esse lote ainda está no nome da loteadora. Ou seja, se está no nome da loteadora no cartório, ainda tem que ser adquirido. Então, ainda precisa para o nome do Diego. Então, se enquadra em aquisição de terreno em construção. O que acontece é que a caixa econômica vai depositar o valor restante que você já pagou. Você vai acordar com a loteadora, olha, agora eu vou quitar, qual o valor que falta para eu quitar, a caixa econômica vai me dar o dinheiro para eu quitar. Pode até barganhar também, porque às vezes o cara está pagando em várias parcelas e agora ele vai ter um dinheiro total para pagar à vista. Então, ele pode barganhar e aí ele vai barganhar com a loteadora e vai fazer essa compra desse terreno com o restante do valor. Então, existe essa possibilidade. E tem uma regrinha que é esse imóvel não pode estar alienado fiduciariamente pelo loteador. Então, se você comprou um lote onde a loteadora alienou esse nome ao seu nome, o que acontece? Já foi feita uma escritura em seu nome e ela está alienada à loteadora. Então, a caixa não consegue retirar essa alienação e passar para o seu nome de novo. E nesses casos, a pessoa tem que quitar o lote e depois fazer uma construção em terreno próprio, que é o segundo caso que a gente vai falar agora. Ela vai quitar esse lote e aí vai poder fazer uma construção já no lote em seu nome. Vamos resumir aqui. Se você não tem terreno, você pode estar fazendo a questão de terreno em construção, escolhendo o lote onde você quer estar comprando e em seguida com o saldo construindo. Primeiro ponto. Não vá atrás de terrenos que não tenham documentação. muito importante falar. Como você vai pagar aquele lote à vista, você pode estar barganhando aqueles valores. Fique também tranquilo porque nossos construtores eles têm um modelo de contrato que garantem que aquela transação financeira seja feita. Até porque se você simplesmente fala àquela pessoa e deixa tudo verbalmente, ela pode por detrás vender para outra pessoa e seu processo de financiamento vai por água abaixo, cai por terra, porque o processo de financiamento depende do lote. Então fica tranquilo que nossos construtores estão aptos para fazer isso aqui por você. E a terceira opção que a gente falou também que tem que lembrar é se você já tem um lote, que na verdade você está pagando esse lote, seu lote não é seu, é verificar com a loteadora se está alienado ou não para você saber se é aquisição de terreno em construção ou se você vai ter que quitar esse lote e fazer construção em terreno próprio. Exato. E normalmente as loteadoras já têm plano de desconto quando você vai pagar eles à vista. Exatamente. Então vai lá, negocia, barra ganha porque lembra da seguinte coisa, quando você conseguir descontos no lote é mais dinheiro que sobra para a sua obra, a sua casa pode ficar maior, pode ficar melhor, pode ter um acabamento ainda melhor, enfim, é mais recursos para você construir os seus sonhos. Então vamos falar agora sobre construção em terreno próprio. Vinícius, tem muita gente que tem terreno no seu próprio nome, normal, mas também tem gente que tem terreno no nome do pai, no nome da mãe, é uma herança. Qual é o primeiro passo que o cara tem que fazer para destrinchar isso aí? Exatamente. A regra é construção em terreno próprio. Para você pegar um financiamento, para você conseguir financiar uma construção dentro desse terreno, o nome do proponente do financiamento tem que ser exatamente o nome ou os nomes do dono do lote. Então se no registro do imóvel, se você pegar, levantar a escritura desse imóvel, esse imóvel está no nome do Diego, então o financiamento vai ter que ser no nome do Diego. Se está no nome do Diego e do pai do Diego, esse financiamento vai ter que ser do nome do Diego e do pai do Diego. Ah, não quero que meu pai esteja nesse financiamento. Você vai ter que procurar um registro do imóvel, fazer uma nova verbação retirando o nome do seu pai, enfim, e aí passando ele para o seu nome de novo e aí você pode fazer um financiamento em seu nome. Então a regra é o nome do lote tem que estar exatamente no nome do financiador, do proponente do financiamento. Massa. Então tudo isso são coisas que são burocráticas e que de fato para uma pessoa que não está habituada a fazer vai dar trabalho e com certeza vai dar muita dor de cabeça. Por isso que o Minha Casa Financiada está com esse apoio, está com essa parceria da Caixa Econômica para resolver de fato o seu problema. A gente sabe que muita gente no Brasil tem lote, tem herança, enfim, às vezes não fez escritura, às vezes não passou pronome, então nossos construtores estão aí aptos para resolver esse problema por você. Então pessoal, amanhã no nosso quarto dia aqui do Feirão da Constituição Financiada vocês vão estar conhecendo aqui junto com a gente o Fabiano. O Fabiano é um dos clientes da VMX Engenharia, ele é um cliente de Minha Casa Minha Vida, a gente vai ter mais na frente também um cliente de SBPE e ele é um cliente que conseguiu aí facilitar a sua entrada e conseguiu sair do aluguel, ele pagava como o Vinícius falou um valor de aluguel de R$1.800, caiu ali para perto de R$1.000, facilitou a entrada e saiu do aluguel, começou, já construiu a casa dele, ele já está morando na casa dele também e vocês vão estar conhecendo aí um pouco sobre a história dele, a gente vai estar falando e os valores que ele estava pagando e lembrando que por mais que a gente esteja falando da realidade aqui do Rio de Janeiro, de Maricá, onde a gente está construindo, a gente tem construtores aí em todo o Brasil. Então, um forte abraço e até amanhã no nosso quarto dia do Feirão da Constituição Financiada. Tchau, 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 Tchau,